Zun, 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 capoeira mata um Onde tem marimona É zun, zun, zun Onde tem marimona É zun, zun, zun Onde tem marimona É zun, zun, zun Quero ver bater, quero ver cair O, o, aê Quero ver bater, quero ver cair O, o, aê Quero ver bater, quero ver cair O, o, aê Quero ver bater, quero ver cair Zun, 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 capoeira mata um Onde tem marimona Onde tem marimosa Quero ver bater, quero ver cair Zun, 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 catueira mata um Zun, 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 catueira mata um